E o canal português para concursos comentou, adorei a imagem do cenário de fundo, onde consigo fazer download? Se puder ajudar, agradeço. Na verdade, essa imagem que eu tenho aqui no meu plano de fundo, não é chroma key, tá? É um cenário 3D, ó, deixa eu te mostrar, é um tecido que está aqui na minha parede, é um tecido que ele é pintado, né? Assim, então foi impresso, na verdade, aqui nesse tecido, essa imagem, tá? E quem fez para mim esse cenário 3D foi a Estúdio Backmood. Vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo onde eu explico tudo sobre essa tecnologia aí, nessa revolução do chroma key. Tchau!